Galera, e o seguinte, ontem eu não vim falar aqui, mas que eu tava com sono, já, o sono é esse, tava, eu tava com sono, não vim, é, né, é verme, não tem condição nenhuma, é, né, ah, bocona de caçava, que conversa, fiado, mas agora é sério, tô aqui hoje pra falar, quero agradecer mais uma vez, desejar tudo de melhor na vida da Luísa Sonza, do Pedro Sampaio, de toda a galera que fez parte do festival ontem, Salve o Sul, foi incrível participar, é, poder de uma certa forma ajudar todos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, fazendo o que a gente mais ama, que é cantar, então, mais uma vez, Pedro Sampaio, Luísa, a todos envolvidos nesse festival, que Deus abençoe vocês, muita prosperidade, muita alegria, saúde, tá bom? Nós sempre, contem comigo. Vai tomar um banhozinho escutando, ópera é massa, né, mano? E, ó, vamos já, o mocinho, só esperando o Josefino tomar banho, e eu troquei de roupa, ah, deixa eu mostrar, a calça, gente, meu Deus, confusão! Olha aí, ó, chegou, pessoal! Mamãe! Como é que foi lá? Olha ali! Olha o porquinho deles! Fló, o que aconteceu com o seu porco? Mamãe! Fló, o que aconteceu com o seu porco? O que aconteceu com o chiqueiro? Gente, ele foi pro chiqueiro... Ó o papo! O que aconteceu com ele, com o seu? Por que que o seu tá sujo assim? Liga, 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 aperta! Já estragou? Não é possível! Tem que colocar ele assim, ó! Mamãe! 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 O que aconteceu com o porco? Estragou? Como é que chama seu porquinho, Maria? No cabelo! Parece um porquinho mesmo! E, ó, deixa eu mostrar o look pra vocês! Eu tava com aquele outro, mas o Josefino quis usar a blusa! Então eu aproveitei pra usar o conjuntinho que eu ganhei da Niki! Ó, coloquei uma regatinha! Aí o shortinho por baixo! Tá vendo? A calça e a blusa! Tá vendo? O que que é? Se cobrir, vira círculo! É assim! O que que é isso, Zé? A cabeça da gente não funciona, não! Gritaria! Ó! É ópera! É, meu filho! Se cobrir, isso aqui, vira círculo! É ópera! É auspício! Meu Deus do céu! Gente, a cara da ela! Fala, para, papai! Fala, Flor! Para, papai! Cala a boca! Meu Deus, gente! Ela ama, né? Bora! Partiu! Chegamos, aí o Josefine fala... Não tô achando um ângulo pra filmar! O amor, você tá inquieto hoje, viu? Não tomei meu remédio! Nossa! Vamos eletrofã aqui pra nós! Mamãe? O que que tá falando? O que tá falando pra mamãe? Já! Tira a foto! Tira a foto! Nossa, mas tão tão lindas! Vai na brinquedoteca do tio Lucas! É? É, pão! Tá tão linda! Tá tão linda! Ó! Faça a pequinha! Ó! Faça a pequinha julgável toda fora! Minha mamãe! Tá chegando! Mamãe! Tira a mamãe! Vem! Vem, Maralisa! Vem! Para mim! Pra você! A casa da tia Lu, que tu dá. Dá uma vez pra Rafa, parabéns, Rafa. Nem é hoje, nem é hoje o universo. Parabéns, filho. Olha o que a gente vai te dar, olha a palavra do bebê, porém. Parabéns. Eu amei, eu amei. Pra ser graça, prima. A gente odeia. Estamos aqui na casa da Rata, entregar o presente, Lu. É meu e da Big Bíblia. Big Big Bão, Big Big Bang. Você tava travando tudo isso? Sim. Sim. Acordou cedo hoje pra gente ir lá. Ai, meu Deus, calma aí. Piança, interpone. Vamos lá brincar na biblioteca? Sim. Vamos ver. Fala oi, Mose. Lucas! Gente! Solta, solta, solta. Vocês me deram o anel de diamante. É, mano. Soltou, soltou, soltou. Estou andando pra casa. No trânsito. Maravilhoso o trânsito, maravilhoso em São Paulo. Eu ainda tenho que experimentar a roupa que eu vou usar hoje. Torcer pra dar certo, 100% certo, pra não ter nenhum erro. Ou se ela tá 1%, pra você assumir que é isso, tá, gente? Tô pensando. É... Você dorme com esse monte possível em casa? Duro? E você tira... Eu durmo. Qualquer coisa que eu tiro relógio? Como é que você aventa? Não sei. Eu durmo com essa aqui, ó. Eu fico engolhada. Nossa! Eu não durmo com tudo? Anel? Aham. É, porque se também se tirar, coloca o anel. Ah, entendeu? É isso aí. Eu devia dividir um K, sabe? Colocar um K no meu braço. Não tô acreditando em uma coisa dessa. Bom dia, Flor do... Bom dia. Bom dia, Flor do... Bom dia, Flor do... Responde, irmã. Bom dia, Flor do... Bom dia, Flor do... Bom dia, Flor do... Você tá filmando de verdade? Não tô acreditando em uma coisa dessa. Bom dia, Flor do... Bom dia, Flor do... Bom dia, Flor do... Bom dia, Flor do... Finalizando a massagem aqui. Sueli arrasou. Muito. Tava travada? Tava, total. Bem inflamada também. Ciático. Não, gente, tava tudo. Eu falei... Só jogar fora, então. Do jeito que eu tô aqui. Tô valendo pra nada. Mas, enfim... Já tô até me sentindo. Menos inchada. Então, arrasou. Tchau, tchau.